A cidade vizinha à Teresina conta com um cidadão que faz história, muda hábitos ou melhor, conceitos e vive o que a Bíblia prega, a caridade. Este padre, com um perfil e um visual bem diferente, deu um pontapé inicial num grande projeto para a cidade, unindo a comunidade e reerguendo uma igreja, tudo por meio de eventos que conseguiu promover. Nós conseguimos mobilizar homens e mulheres de toda a paróquia, de todas as comunidades e nesse mutirão dividimos as baterias e todo mundo começou a trabalhar. Homens disputando com mulher, mulher querendo mostrar que podia mais do que os homens, mas nessa brincadeira todas as mulheres conseguiram ganhar dos homens. Nós conseguimos nessa gincana arrecadar 1.260 sacos de cimento. Foi o primeiro impacto que a comunidade sentiu que é possível fazer as coisas acontecerem. E foi assim, de quermesse em quermesse, de mutirão em mutirão e de festival em festival, que o padre, junto com a comunidade, conseguiu levantar essa igreja, que hoje, mesmo antes da inauguração, reúne por missa de 500 a 600 fiéis. Uma multidão de homens trabalhando, mulheres, até as crianças trabalharam aqui, contribuindo para a construção desse templo. Porque, como ele sempre diz, isso aqui é um presente para a cidade. E nós da cidade dizemos que o padre João Paulo foi um presente. Nós agariamos esses fundos para nós cuidar dessa paróquia. Nós faz bimbos, nós faz leilão, festival de sorvete, festival de espetáculo. Agora, o padre que abraçou Timon e fez com que a comunidade se conscientizasse que a união pode, sim, obter grandes resultados para benefício de todos, visualiza um outro projeto, ainda mais ousado, saindo da reconstrução de uma igreja no bairro e pensando na cidade como um todo. Algo grandioso está para acontecer em Timon. Há dois anos para cá, nós estamos trabalhando muito a dimensão da devoção, da fé e da devoção dos nossos devotos de São Francisco. Nós já temos carregado aqui, puxado nas processões de São Francisco, em torno de 50 mil pessoas nas ruas. Podemos até depois ver algumas imagens. Também estamos projetando um grande santuário franciscano na entrada de Timon, aqui na entrada de Timon, com uma imagem mais ou menos de 20 metros de altura, uma concha com um anfiteatro para 30 mil pessoas. Vai ser um grande parque franciscano na entrada de Timon, que ainda esse ano estamos pretendendo começar essa obra. Assim como o padre, outras pessoas vindas de outros estados também pensam em contribuir para o desenvolvimento de Timon e de seus moradores, com trabalho, força e fé. Tchau, tchau.